O meu nome é João Canijo, faço filmes, quando posso, e faço filmes desde 1983. Não sei bem quem é que as contar, mas acho que tenho 11 longas pedragens. Partiu do Malviver. O Malviver é um filme sobre a ansiedade de ser mãe. E foi escolhido e foi decidido que se passaria num hotel. Sendo o hotel o lugar e a empresa que se prendem e, portanto, o hotel é o sítio que as prende e onde elas deixam ser presas sobre si próprias. Porquê que a mãe trouxe a Salomense sem me dizer nada? Para te fazer uma surpresa, para ver se vocês melhoram a vossa relação. Para buscar as coisas. Além disso, a minha neta precisa de mim. Acabou de perder o pai, sabes isso, não sabes? Ela não é a sua neta. Ela é a minha filha. A mãe está preocupada com a Salomé? Com a Salomé? Contigo. A mãe não gosta de ninguém. A mãe se gostasse um bocadinho dela, a mãe não tinha colocado nesta situação. Não me importas de parar com esse escândalo que estão ali clientes. Se eu sou um monstro assim tão grande, porquê que a mãe a trouxe para perto de mim? Tu estás com uma depressão. Tu não estás nada bem e precisaste de ser internada. Onde é que eu terei errado? Onde é que eu bem tentei? Tentou. Tentou. Tentou procurar os meus pontos fracos. Tornou-me doente. A mãe não é capaz de ser mãe das tuas filhas e quero ser mãe da mamãe. A mãe usa a minha filha contra mim. A mãe usa a minha filha para me atacar. O hotel podia não ter clientes. Mas, tendo clientes, é muito mais interessante. E, portanto, se deu-se que o hotel podia ter clientes que, no mal viver, são silhuetas e aparições fugazes. e sombras e personagens que estão mais off do que no filme. O viver mal é exatamente o contrário. São as donas do hotel, são umas personagens misteriosas, que têm uma história que se percebe que pode ser interessante ou trágica ou dramática e que, no viver mal, também são só aparições fugazes. São vislumbres. Há vislumbres delas. Nesse sentido, pode-se dizer que um é o espelho do outro, mas não é bem. Um mostra aquilo que o outro não mostra. Se começar por um ou por outro, é absolutamente indiferente. Não fui eu. Tudo isto se leva a uma senhora chamada Ana Isabel Strimberg, que é uma das diretoras da Portugal Film, que é uma agência de distribuição e promoção dos filmes portugueses. E ela apresentou os dois filmes a Berlim. e Berlim, muito por causa do trabalho dela, decidiu selecionar os dois. Um em competição oficial, que é o Malviver, e outro numa secção mais alternativa, que é o Encounters. Que é uma espécie do Sertã-Rigar Encanto. Uma secção que também é a seleção oficial, mas que é dos filmes mais alternativos. Viver mal nunca foi concorrente ao Urso de Prata. Só o Malviver é que era concorrente a ursos. O maior desafio é conseguir fazer os filmes. Esse é que é o maior desafio. Porque no mundo inteiro, e em Portugal, não é só em Portugal, no mundo inteiro, é muito difícil. Os filmes são caros. É muito difícil arranjar financiamento para os filmes. O maior desafio é esse. É arranjar o financiamento, de forma a que esse financiamento não condicione demasiado a maneira como o filme, como se quer que o filme seja feito. Portanto, muitas co-produções e muitos financiamentos obrigam, põem como condição, que o filme tenha uma narrativa convencional. Uma maneira de filmar convencional. Esse é o maior desafio. A noite escura é a adaptação de uma tragédia grega, que é a primeira parte da Oresteia. A Oresteia é a única trilogia grega que chegou até nós. E, portanto, há mais duas partes. Eu fiz só a última parte, depois, que se chama Malnascida, que é uma adaptação da Eletra. E falta a parte do meio. Depois do que eu disse, não é? A noite escura é o primeiro capítulo de Oresteia. Malnascida é o último. Falta a parte do meio. A parte do meio é muito cara. Mete a guerra de Troia. Portanto, mete muita ação e muitos atores. São pelo menos 23, 24 atores. E eu ganhei um concurso para fazer esse filme, mas o produtor não conseguia arranjar o dinheiro para o fazer. E, portanto, o filme ficou na gaveta. De resto, não tenho argumentos na gaveta, não. É a encenação de uma peça de teatro. O filme são os ensaios de uma encenação de uma peça de teatro. Passa-se todo no teatro, como este se passava todo num hotel. E são os dramas e os sentimentos das atrizes enquanto estão em ensaio. Tem lusia. Tem lusia é fundamental. É o único conselho que eu tenho para dar. Tem lusia. Já falou antes. Qual era o maior desafio? É conseguir o financiamento. Conseguir o financiamento para a produção do filme. E, para isso, a principal qualidade é lusia. Em relação a tudo. As dificuldades e os problemas que surgem são tantos que é em relação a tudo. Tchau. 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 Tchau.